A imagem duplicada do STF, a imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, direto do plenário. Estamos de volta direto com as imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos à continuação da sessão plenária desta quinta-feira. Ausente apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, à direita. O Supremo Tribunal Federal, e retomando o julgamento... Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois é. Senhor presidente, eu queria... Ministro Ricardo Lewandowski, à direita. ...dizer que as minhas palavras que proferi momentos antes, não tiveram nenhuma intenção de fazer qualquer crítica à vossa silência, que tem conduzido de forma muito superior e de forma adequada, de forma competente, os destinos do Poder Judiciário Brasileiro, especificamente desta Suprema Corte. Eu apenas enunciei a minha preocupação com medidas vindas do Poder Executivo que, eventualmente, pudessem cercear o livre funcionamento desta Suprema Corte. De maneira que quero reiterar, como sempre fiz, o pleno acatamento à condução de vossa excelência, que tenho entendido que é uma condução digna, uma condução à altura das tradições desta Casa. Mas quero reiterar que, realmente, qualquer medida que possa representar o empecilho ao livre funcionamento da Suprema Corte e do Poder Judiciário, não encontra amparo na Constituição. Agradeço a vossa excelência e passo a proferir o meu voto. Ministro, presidente Dias Toffoli. Examina seus papéis. Expressão fechada. Do lado esquerdo, aguardam os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Carmem Lúcia, Rosa Weber e Edson Fachin. Inicio o meu voto deixando de maneira bem clara qual é o objeto que nós estamos julgando. Quais são os objetos das três ações diretas de constitucionalidade? A compatibilidade do artigo 283 do CPP na redação dada por lei de 4 de maio de 2011 com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57. Plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos. Ajuizadas, respectivamente, pelo então Partido Ecológico Nacional, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil... Quem vota é o ministro Dias Toffoli. ...e pelo Partido Comunista do Brasil, com o objetivo comum de que fosse declarada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal na redação conferida pela Lei nº 12.403 de 2011. Leio o dispositivo. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso, se não em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Redação essa dada pela Lei nº 12.403 de 2011. Destaque-se que o objeto das presentes ações é saber se esse dispositivo do CPP é compatível com a Constituição. Simples assim. Ele é compatível ou não é compatível com a Constituição. Nós estamos julgando um caso de controle concentrado em que as discussões se dão em abstrato. Se a vontade do legislador, a vontade do Parlamento, da Câmara dos Deputados e do Senado da República foi externada nesse dispositivo por aquela lei que alterou entre estes e outros dispositivos do CPP, esta foi a vontade dos representantes do povo, eleitos pelo povo. E a análise é se tal dispositivo é compatível com o seguinte dispositivo da Constituição. Artigo 5º, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, é análise em abstrato se aquele dispositivo do CPP é compatível com esse inciso da Constituição. É importante destacar que nos julgados anteriores desta Corte, citados nos brilhantes votos aqui proferidos e cumprimento a todos, a partir do relator, a partir da divergência dos votos concorrentes ou dos votos divergentes, a partir do relator, todos os votos realmente excepcionais proferidos. E agora há pouco tivemos, entre os dois intervalos, mais uma vez, as magníficas lições do nosso decano, ministro Celso de Mello. É importante destacar que quando houve julgamentos anteriores, não era este o debate da compatibilidade deste dispositivo com a Constituição em abstrato. Por exemplo, no HC de 2009, do qual foi relator Eros Grau, o HC 84.078, julgado em 5 de fevereiro de 2009, o objeto em debate era verificar se o encarceramento do paciente logo após o julgamento da apelação que confirmou a condenação pela prática do crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, inciso 4, combinado com o artigo 14.2 do Código Penal, qual seja, homicídio qualificado, se na apelação da decisão do júri ao se julgar a apelação, se na apelação confirmando a decisão do júri poderia ser determinada a prisão. Este foi o objeto daquela análise. Sequer havia, na época, este dispositivo do Código de Processo Penal, cuja redação original era outra. Da mesma forma, no julgamento do multicitado habeas corpus, número 126.292, de São Paulo, da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, que foi julgado em 17 de fevereiro de 2016, no qual o STF analisou a possibilidade de executar provisoriamente a pena a partir da análise de um caso concreto, qual seja, um paciente que fora condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de roubo majorado. Artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Cabe mencionar que também no área de repercussão geral, número 964.246, também da relatoria do ministro Teori, julgado em 10 de novembro de 2016, o Supremo reafirmou a tese firmada neste HC 126.292. O caso concreto que embasou o recurso era a condenação do recorrente, do recurso ordinário em ação penal a pena de cinco anos, quatro meses de reclusão em regime fechado e a pena pecuniária de 13 dias multas pela prática de crime de roubo duplamente qualificado. Nesses julgamentos, os votos do ministro Teori Zavascki não abordam o artigo 283 do Código de Processo Penal. Eu acompanhei sua excelência nesses julgados, mas a partir do voto do relator jamais foi colocado para o meu voto vogal esta análise. Boa senhora, me permite a palavra da emenda desse caso e é um caso típico que também poderia ter sido enquadrado do ministro Gilmar Mendes. ...da jurisprudência que se consolidou em 2009, que seria a hipótese de prisão provisória a partir de uma decisão de segundo grau, que era expressamente admitido no precedente que nós firmávamos, firmáramos em 2009. Portanto, este caso realmente surpreende porque se vale do debate sobre a execução em segundo grau, quando na verdade se poderia simplesmente afirmar como já se admitia e sempre se admitiu a prisão provisória em segundo grau. Tanto é que aqui foram dados vários exemplos Em razão de ordem pública Sim, não, em razão de ordem pública e da gravidade do delito Da gravidade do delito. Tanto é que aqui foram dados vários exemplos de casos que a rigor se dizem ah, mas essas pessoas todas vão estar livres a partir da decisão quando elas já estavam presas. O caso do goleiro Bruno, o caso do casal Nardone e todos os outros essas pessoas responderam ao processo presas com fundamento na prisão provisória que sempre se admitiu e isso nunca esteve em xeque. Agora, presidente, só para não deixar um debate unilateral em relação à divergência. Na verdade, a divergência ela analisou o artigo 2, 8, 3. Não, eu estou falando dos votos do ministro Ministro Luiz Fux. Em primeiro lugar, na verdade, entendemos que o artigo pode ser lido naqueles casos de prisão por ordem da autoridade competente e também nos casos de sentença transitar julgada. Nós dividimos o artigo, fatiamos o artigo, mas é claro que pode ser preso em segunda instância se for caso de prisão preventiva, evidentemente, não de provisória a lei de flagrantes. Essa é a questão. Por outro lado, quando nós aqui abordamos aquelas hipóteses dramáticas da vida penal brasileira, nós abordamos no sentido da isonomia, porque uma lei não pode valer só para uns e não valer para outros. Daí, ter feito a menção a esses casos que teriam que ter um tratamento isonômico. Foi nesse sentido. Mas, M. Exª, vai... Só para não deixar unilateral esse debate. Mas, V. Exª, é como o nosso presidente, é o nosso respeito e a nossa submissão à sua autoridade. Ministro Fux, eu estou fazendo referência aos votos que foram, foi o voto do relator em ambos os casos, que foi o mesmo o saudoso ministro de Oriza Vasco. Estou abordando o voto dele nesses dois casos. E o voto dele nesses dois casos não fez menção a esta análise, que hora foi submetida a partir da provocação pelos proponentes legitimados pela Constituição a proporem a ação declaratória de constitucionalidade do respectivo dispositivo do artigo 283. Ou seja, eu não fiz menção em relação ao voto de V. Exª, que respeito extremamente bem fundamentado, coerente sempre com suas posições. Mas, continuando, nos casos julgados por esta Corte, eles foram casos analisados mediante o controle difuso de constitucionalidade e sem uma abordagem direta dos aspectos constitucionais, pelo menos a partir do voto do relator como ora é colocado. No caso concreto, não se está analisando eventual constrangimento ilegal ou suposta violação de direito em determinado fato. A análise, portanto, é abstrata e o que está em debate é se o texto do artigo 283 do CPP é compatível com a Constituição. Volto a ler os dispositivos. O plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Texto da lei. ou aí faz também referência à prisão cautelar ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva que são medidas da genérica prisão cautelar. Nesse sentido destaco o trecho do voto da eminente ministra Rosa Weber em assentada anterior. no qual esclareceu sua excelência abro aspas a questão que se apresenta é tão somente saber se o artigo 283 do CPP na redação da lei número 1403 de 2011 mostra-se ou não constitucional fecha aspas e é o que eu vou analisar também neste momento este dispositivo é compatível com a Constituição ou não. Vamos analisar o ambiente e o contexto em que se editou a lei de 4 de maio de 2011 a lei 12.403 a redação original do artigo 283 era a seguinte abro aspas a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora respeitadas as restrições relativas à inviabilidade do domicílio inicialmente lá atrás quando foi editado o CPP tinha até a prisão administrativa que hoje só existe no âmbito das forças armadas no âmbito militar disciplinar por quê? porque é excepcionado na Constituição mais tarde lerei o dispositivo constitucional é bom rememorar que nas eleições de 2006 inclusive o ministro relator dessas ADCs era então presidente do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Marco Aurélio na sua sequência na sua segunda de uma sequência de três presidências do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2006 a partir de decisões várias decisões inicialmente proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro ministro Marco Aurélio estava aqui a relembrar da sua segunda presidência presidência no Tribunal Superior Eleitoral das três recordistas absolutos de presidências naquele tribunal e eu dizia que é importante relembrar ministro Marco Aurélio a origem do atual texto do artigo 283 do CPP que foi editado em 2011 em 2006 eu estava aqui a dizer vossa silência vai se lembrar muito bem presidiu o Tribunal Superior Eleitoral e presidiu a sessão que discutiu decisões que vinham do TRE do Rio de Janeiro que antes da lei da inelegibilidade já entendia que por decisão condenatória colegiada em ações penais poderia se decretar a inelegibilidade dos candidatos e assim fazia o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e chegaram recursos ao Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral se deu a discussão exatamente se era possível ou não diante do texto constitucional da presunção de inocência até o trânsito em julgado aplicar as inelegibilidades da lei complementar 6490 diante de decisões condenatórias colegiadas tanto nas eleições de 2006 que foram eleições gerais presidente da república vice-presidente da república governadores de estado do Distrito Federal vice-governadores de estado do Distrito Federal senadores da república deputados federais deputados estaduais e deputados do Distrito Federal tanto nas eleições de 2006 como na de 2008 eleições locais para prefeitos vice-prefeitos e vereadores de todo o país esse tema chegou ao Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral em self-restraint por maioria decidiu que essa alteração de entendimento não poderia ocorrer por meio de decisão judicial a caso possível seria necessário uma alteração normativa uma alteração normativa surge então um movimento popular intitulado Lei da Ficha Limpa apelido esse que acabou pegando até hoje nós nos referimos seja no eleitoral seja aqui no próprio tribunal quando chega um tema desse a Lei do Ficha Limpa quando vamos fazer palestra no exterior o Clean Record Law a Lei da Ficha Limpa foi uma proposição foi capitaneada pela CNBB por várias entidades da sociedade civil e esse tema de proposição legislativa chegou ao Parlamento o Parlamento rapidamente não tenho aqui os dados mas de cabeça eu me lembro que não levou um mês entre a deliberação na Câmara dos Deputados e no Senado da República na Câmara dos Deputados salvo engano foi relator está aqui presente o então deputado depois ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardoso foi o relator dessa lei no Senado salvo engano de memória o relator foi o então senador Demósteres Torres que foi o relator é isso mesmo foi o o senador Demósteres Torres e essa lei veio a ser sancionada lei complementar 135 de 2010 para exatamente alterar a lei 6490 e ali se estabeleceu que em condenações criminais naqueles casos previstos na lei complementar não necessitaria de trânsito em julgado bastando a decisão colegiada da mesma forma algumas inelegibilidades em razão de improbidade e outras inelegibilidades em razão de decisões de tribunais de contas seja da União seja dos estados ou municípios pois não ministro me permite a vossa excelência trouxe um histórico valioso sobre a matéria e há uma distinção a meu ver eu sei que não concorda com essa ótica o ministro Celso de Mello há uma distinção em efeito do que previsto na constituição no campo penal e no campo eleitoral em termos de vida irreprochável para se ter se a candidatura e aí segundo a minha ótica bastaria até mesmo a ação em andamento mas a lei complementar 135 2010 exige o pronunciamento em segunda instância em segunda instância para caminhar-se numa opção política normativa estritamente eleitoral no sentido de cogitar-se da ineligibilidade então vejam em 2010 é sancionada a lei complementar 135 de 4 de junho de 2010 a lei da ficha limpa em 2009 tinha havido o precedente Eros Grau em fevereiro de 2009 em 2010 o congresso nacional edita esta norma este tema chega inicialmente ao supremo tribunal federal em recurso extraordinário do então candidato ao governo do distrito federal já falecido recentemente Joaquim Roriz que ao chegar aqui acaba desistindo desse recurso extraordinário e substituiu a sua candidatura a governador pela candidatura de sua esposa então o tema que ia ser discutido no RE Joaquim Roriz acabou não sendo depois chegou um recurso extraordinário de decisão do TSE que aplicava imediatamente a lei da ficha limpa entendendo superável o artigo 16 da constituição que diz que não pode ser alterado o processo eleitoral dentro do mesmo ano dentro de um ano antes do processo eleitoral a menos de um ano antes do processo eleitoral que foi do candidato a senador que agora se reelegeu do Pará Jarbas é Jader não é Jarbas Jader Barbado Jader Barbado e aqui salvo engano de memória foi relator do caso ministro o ministro César Peluso não tenho certeza mas por maioria o tribunal entendeu que o tribunal superior eleitoral então presidia o nobre eminente meu professor querido Ricardo Levandóvis que era o presidente em 2010 do tribunal superior eleitoral por maioria o tribunal o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei complementar 135 não era aplicável às eleições de 2010 porque ela era de menos de um ano ela era de junho de 2010 as eleições eram em outubro de 2010 por maioria então ela não foi aplicada nas eleições de 2010 sobreveio sobreveio depois ações de controle concentrado que então recaíram sobre a competente relatoria do ministro Luiz Fux inicialmente se discutiu cautelar e depois definitivamente o mérito o que a maioria afirmou em relação a lei complementar 135 já podendo falar a lei complementar 64 com as alterações da lei complementar 135 o que a maioria deliberou que a vontade do legislador era compatível com o inciso 57 do artigo da constituição o plenário deliberou isso vontade do para efeito eleitoral ministro Marco Aurélio para efeito eleitoral entendeu por maioria houve votos vencidos mas entendeu por maioria que era compatível que uma condenação por órgão colegiado levasse a inelegibilidade de candidatos foi uma grande discussão que tivemos aqui extremamente importante votos brilhantíssimos de todos a partir do relator como sempre de tal sorte que o que eu quero mencionar aqui vontade do legislador quando a justiça eleitoral começou a aplicar sem ter a lei complementar o que que o TSE decidiu não não pode a justiça dizer que não se aplica a presunção de inocência se não há normativo dizendo isso e nas eleições de 2006 e 2008 caçou as decisões de tribunais locais que impediam candidaturas de quem fora condenado colegiadamente seja por tribunais de justiça tribunais regionais federais tribunais de contas seja em matéria penal seja em matéria de prestação de contas seja em matéria de probidade administrativa ora quando esse tema vem ao supremo e o supremo julga a cautelar e entende constitucional esse dispositivo eu vejo na deliberação do congresso nacional exatamente não em matéria penal eu parlamento quero pôr uma trava eu parlamento representante do povo eleito democraticamente quero estabelecer que para a execução da sanção penal condenatória é explicitamente necessário o trânsito em julgado ele vem a partir da opção normativa então eu então eu volto a ler o dispositivo da lei pedindo mil escusas mas para compreensão do contexto o congresso o congresso nacional aprovou o projeto de lei de número 4.208 que já tramitava desde 2001 ministro alexandre morais ou seja há mais de duas legislaturas um projeto de lei que começou em 2001 há mais de duas legislaturas tramitava no congresso fruto de uma comissão que tinha sido estabelecida para proposituras de projetos de lei isso ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso estamos falando de 2001 esse projeto de lei que estava lá há mais de duas legislaturas meio que parado sem deliberação quando vem a lei da ficha limpa e a nossa decisão de que era possível sim fazer execução após decisão colegiada do ponto de vista de fins eleitorais o congresso emana essa lei com a seguinte redação ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva vontade do parlamento eu já disse a vários parlamentares foi aí que se lavrou a divergência presidente porque houve uma leitura por partes ministro ministro luiz fux sem a ordem da autoridade competente ninguém poderá ser preso senão em decorrência de prisão preventiva ou provisória foram leituras diversas do mesmo dispositivo eu estou contextualizando e todos sabem que eu gosto de história não tenho um por cento do conhecimento de história que tem o nosso decano Celso de Mello e nem dois por cento de conhecimento que vossas excelências todos têm de história mas todos nós sabemos que o nosso decano aqui no tema é realmente um um concurso acho que no mundo assim é algo extremamente tem todas as constituições do mundo de cabeça é impressionante mas o que eu estou dizendo é que eu também gosto de história então e eu nunca e não é a primeira vez que eu faço isso nos meus votos eu sempre contextualizo a origem até porque eu não fui deputado não fui senador mas eu trabalhei no parlamento cinco anos cotidianamente e aprendi muito lá é uma casa que se trabalha muito as pessoas às vezes dizem Brasília se trabalha muito se trabalha muito no parlamento se trabalha muito no executivo se trabalha muito no poder judiciário eu já venho há muito tempo desafiando me mostrem uma suprema corte que julgue tantas causas como a suprema corte brasileira nos bricos que fizemos um encontro recentemente que tem o país mais populoso do mundo não tem metade das causas que nós temos aqui na Alemanha estive lá agora há pouco tempo volto a dizer cada turma deles eles são divididos em duas turmas com competências distintas que tem a denominação de senado é a denominação que eles dão fazem dez sessões dez sessões por ano dez sessões por ano aqui se trabalha e se trabalha muito e no parlamento também se trabalha e se trabalha muito e eu disse para parlamentares eu recebi um grupo de 42 senadores na terça-feira quem vota é o ministro Dias Toffoli sessão liderados pelo senador Lavoisier do Rio Grande do Lazier do Rio Grande do Sul e vários outros senadores eu disse a eles olha eu não vou adiantar minha posição mas as senhoras e os senhores sabem que eu tenho continuadamente dito e sempre votei no sentido da deferência ao parlamento e mencionei inclusive o dispositivo o parlamento editou esse dispositivo eu disse a eles eu não vejo problema nenhum do parlamento alterar o dispositivo é a vontade do parlamento é a vontade do parlamento o que estamos a julgando hoje é este texto normativo é este texto normativo e nesse texto normativo nós temos que o parlamento pediu afora os casos de prisão em flagrante ou preventiva a necessidade do trânsito em julgado não é um desejo do juiz não é um desejo de outrem que não dos representantes do povo brasileiro portanto a vontade do parlamento em 2011 foi exatamente travar eventual interpretação que também aplicasse a condenação em segunda instância para a esfera criminal diante do que acontecera com a matéria de inelegibilidades então eu indago este texto do artigo 283 e o faço com todo o respeito às posições divergentes votos bem fundamentados votos sem dúvida nenhuma honram a tradição da casa votos que tem prevalência até o momento com precedentes anteriores em relação a ótica dos colegas a partir do ministro Alexandre Moraes que abriu divergência mas aqui eu não estou analisando os fatos eu estou analisando abstratamente a compatibilidade e do ponto de vista da técnica normativa é assim que eu vou analisar o caso mas depois dessa análise técnica evidentemente como todos fizeram análises heliológicas e análises factuais eu também me sinto na necessidade de abordar estas questões eu não entendo que a norma necessite alguma interpretação conforme a leitura dela cabe no texto da constituição como bem destacou a ministra Rosa Weber abro aspas pontuo que em absoluto cabe a esta corte decidir se o desenho que o artigo 283 CPP estampa é o melhor o mais desejável ministro presidente do STF Dias Toffoli com esta ou aquela concepção ideológica quanto aos fins da persecução criminal compete-lhe continuou sua excelência tão somente definir se a opção do legislador a opção do parlamento brasileiro encontra impedimento na carta política ou dito de outra forma se com ela guarda conformidade e depois concluiu exatamente por entender que o dispositivo tem conformidade com o texto plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos segundo dados do banco nacional de mandados de prisão o total de pessoas privadas da liberdade isso não significa pessoas que estão encarceradas desculpe não significa pessoas que estão condenadas porque há pessoas condenadas que não estão privadas da liberdade foram condenadas em multa foram condenadas em prestação de serviços enfim aqui são números de pessoas que estão privadas da liberdade total de pessoas presas 845 mil 545 destas 845 mil sem nenhuma condenação sequer de primeira instância nenhuma condenação senhor vice-procurador geral da república 354 mil e oitenta e quatro sem nenhuma condenação sem nenhum juízo de culpa sequer do juiz de primeiro grau 354 mil e oitenta e quatro em execução provisória leia-se execução provisória quem já tem uma sentença e aí sabendo-se e tendo liquidez de uma primeira condenação já se sabe a contagem de tempo para fins de progressão ou em razão da prisão preventiva a eventual detração futura no caso de se convolar em definitiva mas quem está preso então já com a sabência do tempo a que foi condenado a prisão privativa de liberdade 192 mil e 954 aqui é que houve uma confusão que se entendeu que aqui seriam todas as pessoas que já estariam naquele naquele naquela situação de cumprimento em razão da decisão do Supremo houve essa confusão 200 mil 190 e poucos são pessoas que estão com o prazo da sua condenação já fixada em uma sentença e aí o nome é execução provisória porque já vai se contar benefícios já vai se verificar a possibilidade de progressão de regime enquanto o processo não transita em julgado não transita em julgado concretamente ou fictamente em execução definitiva e aqui estão aqueles casos em que já houve o trânsito em julgado real e destes uma minoria muito pequena que é o trânsito em julgado ficto em razão da possibilidade da execução com uma decisão em segunda instância essa em execução definitiva que tem o trânsito em julgado são 294 mil e 90 pessoas os mandados de prisão decorrente de decisão de segundo grau sem fundamento no artigo 312 para uma preventiva e que é considerada uma execução executiva por conta da ficção de que a decisão colegiada permite a execução definitiva da pena antecipada pelos levantamentos 4.895 mandados foram expedidos então é desse universo que estaríamos falando isso como o presidente do CNJ inclusive soltei nota a respeito e vejam o número de pessoas que estão presas civilmente todos nós sabemos que a nossa constituição permite a prisão civil no caso de débito de pensão alimentícia artigo 5º ministro Dias Toffoli consulta a constituição federal inciso 68 não haverá prisão civil por dívida salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel depois o superior tribunal de justiça e finalmente esse supremo tribunal federal entendeu que em razão do tratado de São José da Costa Rica o depositário infiel mesmo com autorização da carta constitucional brasileira também não poderia ser preso dada a estatura do texto da convenção americana de direitos humanos restou portanto a única e exclusiva possibilidade de prisão civil em razão de inadimplemento inexcusável plenário discute possibilidades de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos obviamente que há uma variação dia a dia julgamento conjunto das ADCs 43 44 54 2.169 passo ao quarto item do meu voto alegações de haver impunidade nos tribunais superiores já cansei de repelir isso quando se fala ano passado havia impunidade etc é sempre bom lembrar e relembro aqui que desde a constituição de 1824 até a emenda constitucional número 34 de 2001 passando por todas as constituições para se processar um parlamentar era necessário autorização da respectiva casa legislativa seja antes de 69 quando não havia o foro prerrogativa de função seja posteriormente a 69 sempre foi exigido até a data de 14 de dezembro de 2001 a autorização da casa legislativa entre 5 de outubro de 88 a 14 de dezembro de 2001 quando se alterou isso o congresso nacional teve somente três autorizações ou seja não tinha como processar ninguém começou lá atrás essa lenda de impunidade quando na verdade não se podia dar processamento posteriormente com essa alteração começou as investigações e aqui foi o julgamento do mensalão que todo mundo sabe de sabência pública essa casa conduziu sem prisão preventiva diga-se em homenagem ao relator sem pirotecnia e se chegou a condenação de vários parlamentares vários ex-parlamentares vários empresários inclusive dona de banco por decisão deste Supremo Tribunal Federal já disse e repito todo esse marco legislativo que permitiram as operações hoje em curso tiveram subscrição de presidentes deste Supremo Tribunal Federal junto ao parlamento seja em 2004 assinado pelo presidente de então Nelson Jobim seja em 2010 pelo presidente Gilmar Mendes todos esses marcos normativos contaram com o apoio do Supremo Tribunal Federal se há combate à impunidade no Brasil é em razão desse Supremo Tribunal Federal do parlamento brasileiro que aprovou essas normas e de quem as sancionou isso é uma política de Estado digo e repito não é política de heróis ou de candidatos a heróis até porque as pessoas passam as instituições ficam presidente é muito interessante ministro Gilmar Mendes o caso do mensalão porque de fato consumiu inúmeras horas um semestre de sessões dessa corte um semestre de sessões sem nenhuma extravagância com o reconhecimento do trânsito em julgado sem nenhuma prisão provisória toda hora se anuncia agora mesmo anunciou que o ministro Fachin rejeitou o pedido de prisão preventiva formulado pela polícia federal de fatos de 2010 de 2014 portanto sem nenhuma contemporaneidade plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos estudado isso isso faz parte da cartilha isso nós sabemos muito bem inclusive constrange muito das pessoas o STJ ele foi inutilizado ele está em processo de recuperação graças a inquérito que se abriu indevidamente contra o presidente e um ministro colocou-se medo e nós sabemos que tem pessoas que tem medo tem medo vamos assumir isso e não é nenhuma constatação porque usa-se e é uma técnica governing through crime isso se estuda hoje nos Estados Unidos dá poder a determinados segmentos não vamos nos surpreender um procurador que comandava todo esse processo anunciava vamos constranger o laus vazando informações contra ele porque ele está demorando com o pedido de vista veja faz refém a corte superior ou o juiz titular da 13ª vara dizendo num dia anterior fulano foi absolvido vamos apressar aquele processo contra ele no outro veja veja como funciona o segundo grau isso tudo graças a lavagem eu vivenciei vossa excelência esteve ministro Fux no julgamento do caso Dilma Temer no dia do julgamento aparece uma denúncia contra o ministro Napoleão que depois desapareceu técnica de amedrontamento tudo isto nós passamos e precisamos saber veja esse procurador aparece e diz vamos eleger dez senadores a partir da procuradoria da república virou partido político vamos assumir isto veja no mensalão nada disto e todos os condenados foram presos ministro de estofre um único tentou se evadir indo para um país que ele tinha nacionalidade a Itália e houve o pedido de extradição e a Itália observou e a Itália o extraditou para o Brasil e está cumpriu ou está cumprindo pena portanto nenhum se evadiu nenhum deixou de cumprir sua pena ou de estar cumprindo porque vários ainda estão cumprindo senhor presidente mas de qualquer maneira quer dizer aqui ninguém tem medo de nada nem de ninguém agora no caso do mensalão é a competência originária é diferente dos casos em que a parte responde de qualquer sorte não houve a primeira condenação é condenada mas é um fato vossa excelência vai negar um fato qual é o fato ministro Fux o ministro joaquim barbosa só decretou as prisões depois do trânsito julgado definitivo e todos foram presos competência única todos foram não houve não houve mas decisão colegiada ou isso aqui não é um colegiado mas na verdade só precisar porque aqui não é possível se assentar uma verdade única esse debate olha quanto tempo já durou e as posições que foram aqui esterilizadas não existe verdade absoluta de corrente absolutamente nenhuma agora o que que a corrente que defendeu a prisão em segunda instância destacou primeiro que a constituição trata da prisão especificamente então ela diz ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem ninguém será preso senão ministro luiz fux ou por ordem autoridade competente agora o julgamento daqui ele foi levado a efeito gravitando em torno de presunção de inocência o tema que eu estou tratando aqui é o tópico desculpe é o tópico 4 do meu voto é o seguinte não se pode falar que há impunidade nos tribunais superiores ou nesse supremo tribunal federal é disso que eu estou tratando claro que não então a vossa senhora concorda comigo não eu concordo evidente é claro que eu por exemplo participei de julgamento do meu salão condenei todo mundo como é que eu vou concordar que os tribunais superiores deixam passar as impunidades sem repressão é porque é necessário combater e é importante mas presidente e só para encerrar a minha parte e eu agradeço a vossa excelência ministro Gilmar Mendes gostosamente uma manipulação de informação eu até já brinquei que considerando os aspectos jurídicos que envolvem toda essa questão esses dias num programa de tv eu disse isso essa gente é muito melhor de marketing do que de direito e se nós lermos inclusive a doutrina nós precisamos de contar com a aliança da mídia e aí nós sabemos hoje tudo o que aconteceu com o vazamento de informações sistêmicas ministro Teori falou para a vossa excelência e para mim no encontro que nós tivemos o último que tivemos privando-se da privacidade da intimidade em Washington que ele se cansava de ver as informações que eram sigilosas vazadas no jornal nacional e a partir daí se criou um tipo de antes de chegar a ele antes de chegar a ele e se inventou também um acordo e por isso o problema dos acordos das relações em que o sujeito veja a lei veda claramente a lei veda claramente que se revela o conteúdo dos acordos antes de da abertura de processo não obstante o sujeito renunciava ao acordo renunciava a esse benefício mas ele renunciava a algo que ele não poderia renunciar porque o acordo diz respeito a terceiros mas ele renunciava veja toda uma estrutura de máquina que se montou aqui isto é vergonhoso e a única desculpa que hoje nós podemos dizer é que isto foi conduzido por algum por um sujeito alcoólatra porque fora daí temos que dizer que era um inimputável porque fora daí não se justifica uma grande manipulação e veja quem fala isso não tem compromisso com a impunidade nós votamos aqui presidente essa era a causa inicial do meu a parte nós votamos aqui a questão do poder de investigação do ministério público eu sou o relator que deu poder do ministério público para investigar inicialmente isso tinha sido derrotado aqui me louvando num voto do ministro que pertence e veja o festival de abusos em que isso se transformou hoje com os piques a doutora Raquel que já não está mais na presidência dos inquéritos e tudo mais disse que a herança do doutor Janot 800 piques no gabinete do procurador-geral e não observa a judicialização isto é uma bagunça veja poderes que nós demos dissemos que se aplicariam as regras do CPP mas isto ficou em aberto e o resultado é esse festival veja portanto investigações que correm na gaveta veja que isso tem consequências anteontem nós davamos prosseguimento a um julgamento infelizmente os fatos vão se amontoando com o abuso aqui a outra discussão que vossa excelência suscitou a questão da quebra de sigilo ou da receita vis-à-vis as entidades bancárias que agora está provocando esse debate inclusive no CDE eu tive agora informação ministro Gilmar Mendes esse é o tema que depois obviamente já está pautado para dia 21 de maio mas eu estou em diálogo todos conhecem o meu estilo de diálogo com todos os segmentos e o meu diálogo com o Banco Central e o meu diálogo com a Receita Federal descobri estava presente o Procurador-Geral da Fazenda Nacional doutor José Levi do Amaral em que ele mesmo ficou estarrecido quando ele verificou ministro Celso ministro Marco Aurélio senhoras ministras Carmen Lúcia Rosa Verde ministro Edson Fachin ministro Alexandre Moraes ministro Luiz Fux Ricardo Lewandowski Gilmar a Receita pede detalhadamente a movimentação financeira de qualquer cidadão ao banco e o banco o transmite isso não foi o que nós decidimos na ação direta que eu fui o relator porque ficou evidente lá que o compartilhamento tem que ser de valores globais mas isso terá a sua oportunidade de ser enfrentado estão usurpando a competência que é do judiciário e a supervisão do judiciário para investigações disse isso os votos vencidos de então que eu votei pela constitucionalidade do compartilhamento dos valores globais mas alertou sobre isso o nosso vice-decano ministro Marco Aurélio e o ministro Celso que ficaram vencidos naquela ação direta porque entendiam que não poderia sequer ter nenhum tipo de compartilhamento talvez já vislumbrando a balbúrdia ou a irresponsabilidade que daí adiviria nem tampouco a receita ter acesso a ministro Marco Aurélio porque aí nós temos primado quanto ao sigilo de dados o primado do judiciário senhor presidente no início do julgamento nós fizemos praticamente um pacto que foi cumprido ministro Luiz Fux votou sem nenhuma interrupção e vossa excelência como um grande democrata está permitido a todo momento que haja uma interrupção então eu queria pedir venda e para que vossa excelência prosseguisse eles estão todos à vontade para interromper eu estou aqui se não me falem a memória o primeiro a partir foi o ministro Luiz Fux eu pedi venda os incomodados que se mudem mas eu já cansei ministro Gilmar Mendes ministro Dias Toffoli julgamento do caso Arruda que eu me lembro nós terminamos aqui ministro da carne eu era o primeiro a votar vossa excelência na época até hoje minha predecessora em tudo e no aprendizado acima de tudo professora que é e amiga a gente saiu daqui e no eleitoral então nós estamos acostumados a ir noite adentro não temos dificuldade eu queria fazer a penúltima interrupção veja vossa excelência portanto que nesse episódio da receita nesse episódio da receita tomamos essa decisão ministro Gilmar Mendes a história está a nos revelar e agora a partir dessas informações da Vasa Jato veja conversas entre um procurador e o superintendente da receita em Curitiba vê se você olha lá como anda aquele personagem o Maradona ligado ao Lula mas vê se você faz a Sorrelfa as escondidas para que ninguém saiba esse sujeito superintendente da receita se torna depois o presidente do COAF trazido pelo doutor Moro veja gente qual é a diferença entre a contabilidade do PCC e isso que se passa praticar é isto que precisa veja é preciso olhar isto esse tipo de cooperação que cooperação observando o que é disso que se cuida é preciso arrumar as coisas algumas concessões que foram feitas em nome inclusive da rigidez do sistema da celeridade precisam ser revistas é essa questão que se coloca dê resposta para esses fatos dê resposta para esses fatos esse tipo de prática em nome de que por que que se pode quando o normal seria pedir-se informações à receita formalizar por que fazer pedido de informações mas encerro presidente com uma observação anteontem nós continuávamos um julgamento na turma e esses dados são preocupantes continuávamos o julgamento na turma de um caso do Paraná envolvendo o gaeco do Paraná e um sujeito foi surpreendido num motel com uma menor e fez um acordo com o ministério público ele era auditor fiscal e tinha lá fatos de corrupção envolvendo o crime sexual e também o os passados lá de crimes de corrupção depois ele se desentendeu com o ministério público e o ministério público cancelou pediu o cancelamento do seu benefício e ele imputa ao ministério público ao gaeco de lá fraudes nas suas declarações se faz uma segunda declaração um segundo acordo perdoando todos os crimes novamente contra a vítima menor inclusive tudo tudo perdoando porque o acordo qualquer coisa que envolve um menor é absolutamente inegociável isso bom mas isso se envolveu desde que ele retirasse até porque o menor não tem capacidade desde que ele retirasse as imputações ao ministério público e isso foi de novo ratificado e agora se discute a liceidade já deste segundo acordo e aí presidente vai se levantar a questão diz não o chefe do gaeco do Paraná também é foi surpreendido numa blitz embriagado veja que parece que o alcoolismo é um problema do ministério público hoje vai se fazer o que bafômetro nas provas o que se vai fazer veja passa a ser uma questão então é preciso que por isso em boa hora a lei de abuso de autoridade é preciso de fato delimitar isso e realmente examinar essas questões com a profundidade bendita hora em que o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso divergiram nessa questão abrindo em Sanches para o debate no tema do do acesso as contas porque veja que isto termina desta forma recentemente um fiscal do Rio de Janeiro um auditor fiscal que postava serviços a Lava Jato agora é preso por corrupção extorquindo pessoas da Lava Jato que estavam sendo investigadas veja é preciso então que isso seja devidamente delimitado ministro eu só queria deixar claro vossa excelência eu sei que se dirigiu a mim com os incomodados que se mudam eu não posso perguntar que eu estou aqui exercendo o meu dever de ofício mas o que estava me incomodando o que estava me incomodando é o nosso ponto da prisão em segunda instância aos crimes sexuais e a uma eventual alcoolismo enfim nós tratamos de tudo menos do tema que está sendo debatido ministro no julgamento recente perguntou do que que nós estamos tratando continuar o meu voto foi só por eu fiz essa e concedeu a parte para o presidente ministro não não sei é só os incomodados que eu quero dizer que faz parte do nosso relacionamento irreverente eu também sou irreverente vamos continuar o julgamento pois bem então eu estava no item 4 do meu voto ministro Dias Toffoli vamos um pouco mais além mas o item 4 que exatamente tem o seguinte título alegações de impunidade nos tribunais superiores em que eu relembrei esses outros dados agora no voto explicitamente eu trago os dados e eu digo em relação dados que me foram enviados pelo presidente João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça dados de 24 de outubro de 2019 total de recursos especiais com réu preso e não julgado na corte 1.127 processos não é um número nenhum número assustador ou que seja gerador de qualquer tipo de caos depois eu vou mostrar números que são caóticos sim só de vítimas da boate se chega a quase o número de mil pessoas mas vou chegar lá e não houve julgamento nem júri até hoje não é questão de execução em primeira segunda terceira última instância é o descaso de toda a sociedade brasileira com a epidemia de homicídios sejam as mortes violentas sejam as mortes por acidentes automobilísticos seja a morte por omissão do serviço público e no caso da boate crise inclusive os pais que me estiveram comigo trouxeram uma denúncia um dossiê em que o ministério público teria sido omisso e depois não houve nada em relação a quem de direito mas vou chegar na boate de crise daqui a pouco o que importa dados do superior tribunal de justiça nesse tópico 1.127 processos em relação ao supremo tribunal federal a secretaria de gestão estratégica divulgou dados que revelam que nos últimos 10 anos e vejam que a cada ano nós estamos mais rápidos estamos mais rápidos iniciamos esse ano com 38.600 processos no geral hoje temos 31.000 processos talvez nós consigamos fechar o ano na faixa de 30.000 processos com uma baixa de 25% do acervo em um ano trabalho de todos trabalho de todas as senhoras ministras e senhores ministros e também das funções essenciais da justiça não há dúvida ministério público advocacia defensoria nos últimos 10 anos o tempo de tramitação dos recursos em matéria criminal é de 8 meses entre a entrada e a baixa é óbvio que há feitos com maior prazo porque inclusive aqueles de repercussão geral às vezes levam um tempo maior de maturação da análise porque vai ter uma repercussão geral para todo o sistema 82% dos recursos criminais que transitaram em julgado no Supremo Tribunal Federal nos últimos anos desse número de 100% nos 10 anos que dá uma média de 8 meses 82% deles 3 meses entre a distribuição e a baixa repito novamente a todos 82% de todos os recursos e eu estou falando não é de uma média de 10 anos 3 meses 82% entre a entrada e o trânsito em julgado e abaixo no julgamento desses recursos os ministros do STF proveram 2,76% dos recursos e negaram o provimento em 97,24% dos casos confirmando as decisões das instâncias de origem de 2010 até 2019 os recursos criminais providos subiram no ano de 2010 2036 para no ano de 2019 3.708 representando neste ano de 2019 uma taxa de provimento de 4,78% essa variação conforme a análise da Secretaria de Gestão Estratégica representa um acréscimo no volume de recursos providos representando um crescimento de 388% registro que 85% dos recursos providos são em favor do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal 85% dos recursos extraordinários providos são em favor do Ministério Público como se falar em impunidade ministro Dias Toffoli olha para os colegas a proposição que fiz em nome próprio não foi em nome da corte em nome próprio deixei isso bem claro quando encaminhei ofício ao presidente do Senado da República Davi Alcolumbre ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia que era importante se aprovar uma norma em que se parasse a prescrição a partir do recurso especial e recurso ordinário fiz em nome próprio não fiz em nome do tribunal por que exatamente porque muitas vezes aqui nós damos provimento a recursos da acusação e a maioria deles são da acusação 85% do ministro Fux são recursos providos para a acusação de qualquer sorte esse Supremo Tribunal Federal já decidiu e já foi citado em sessões anteriores desse julgamento o RE número 839.163 questão de ordem e que em que recebi o recurso extraordinário em meu gabinete faltando 3 horas para a prescrição eu me lembro que preparei a decisão e em razão do excesso de recurso que entendi protelatório estabeleci o trânsito em julgado e chamei inclusive testemunha ministro Celso para verificar que eu estava despachando embora o sistema seja eletrônico já fica o registro eletrônico mas também chamei testemunha o gabinete para mostrar que eu estava despachando antes da meia noite no qual iria haver a prescrição por volta de 23 horas faltando uma hora eu dei o despacho é possível portanto e depois isso foi referendado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal eu não vou aqui fazer a leitura da transcrição desses debates mas eu digo que quando se fala em excesso de recursos etc existem mecanismos que essa corte já demonstrou serem possíveis de ser aplicado digno de ordem de nota ainda entendimento desta corte nas duas turmas majoritário nas duas turmas de que os recursos especial extraordinário que não foram admitidos na origem e também não foram admitidos no Supremo ou no STJ não impedem o trânsito em julgado ficto para fins de não correr a prescrição cito aqui decisões várias nesse sentido mais recentemente de 6 de fevereiro de 2018 HC 149.188 quando ainda estava na segunda turma a jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que os recursos especial e extraordinário indeferidos na origem porque inadmissíveis em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ não tem o condão de empecer a formação da coisa julgada fazendo referência ao HC 86.125 segundo a turma relatora ministra Helen Greice quando a ministra Helen Greice começou essa jurisprudência ela ainda era cambiante e depois ela acabou por se firmar em suma em meu sentido o sistema processual penal endossado pela jurisprudência desta corte dispõe de mecanismos hábeis para obstar o uso abusivo pela protelatória de recursos criminais por parte da defesa há se constatar também o plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos a antecipação do momento do trânsito em julgado da sentença condenatória a autorizar o cumprimento definitivo da pena em estrita conformidade com o artigo 283 do código de processo penal quem vota o ministro Dias Toffoli item 5 aquilo que eu entendo como uma epidemia e aqui sim um caos homicídios uma epidemia em nosso país a ministra Carmen Lúcia à frente do Conselho Nacional de Justiça iniciou um mutirão e começou uma política de enfrentar a demora nos julgamentos de homicídios e depois eu quando eu assumi eu criei um grupo de trabalho foi coordenado pelo eminente e laborioso ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti esses dados são de relatório recém apresentado por sua excelência em sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça denominado diagnóstico das ações penais de competência do Tribunal de Júri elaborado por este grupo agora em 2019 abro aspas em 2016 o Brasil registrou 62.517 casos de homicídio por outro lado dados colhidos em seis unidades da federação apontam para um índice de esclarecimento de aproximadamente 20% dos casos ou seja nessa amostra de seis unidades da federação se transposta para os 62 mil homicídios significa que de 62 mil homicídios só 20 mil são identificados 80 mil 80% 80% não chega ao sistema eu não fiz os cálculos mas são dezenas e dezenas de milhares é uma impunidade do sistema de investigação e aqui não há dúvida nenhuma a vítima é a periferia a vítima é o pobre a vítima é o trabalhador indo para o seu trabalho e a sociedade brasileira demorou para acordar com isso para sobre isso digno de nota a criação pelo presidente Michel Temer à época de uma política pública de segurança pública nacional que não existia até então segurança pública era delegada única e exclusivamente aos estados da federação e os números de prospectivas para 2019 segundo a secretaria de segurança pública do ministério da justiça e segurança pública que dando continuidade vem desenvolver um excelente trabalho é uma perspectiva de 45 mil homicídios esse ano é até curioso comemorar-se uma redução de 2016 62 mil e aí ter que se registrar a ordem diminuiu para 45 ainda é uma catástrofe ainda é uma tragédia e é o pobre a vítima na sua amplíssima maioria dessa impunidade não se ouve falar talvez porque muitos não gostam de pobre o ministro tem a feição fechada no mês nacional do júri havia no início de novembro de 2018 um total de 186 mil processos em tramitação no âmbito das varas de júri é incrível o número é impressionante porque isso é um estoque de 10 anos 15 anos em 10 anos são mais de 600 mil homicídios nenhuma guerra do mundo teve isso nos últimos 10 anos é importante a sociedade pôr o dedo na ferida isso é impunidade isso é caos obrigado porque esses assassinos estão à solta não tem condenação sequer de primeira instância não tem sequer investigação gesticula dedo em riste expressão fechada no estado do rio de janeiro está a maior concentração de processos com 35 mil casos em tramitação dados do relatório que continua a ler o atlas da violência de 2018 apresenta que durante o ano de 2016 ocorreram 62 mil 517 casos de homicídio 2018 aquele primeiro número é 2016 já o relatório justiça em números aponta para o ingresso de 27 mil 881 ações penais de competência do júri em 2016 e 29 mil 587 em 2017 note-se portanto que guardadas as considerações a respeito do natural descompasso entre o crime e seu reflexo no judiciário o número de casos novos de competência do tribunal do júri no período de apuração foi menor que a metade dos casos de homicídio registrado julgamento conjunto adc 43 44 54 continua que o desfecho mais recorrente nos processos de competência do tribunal do júri foi a condenação 47,99% dos casos decididos em seguida vieram as decisões pela extinção de punibilidade 32,4% e em menor proporção as decisões absolutórias 19,6% muito embora esses números possam se justificar pela própria dinâmica bifásica do procedimento previsto em lei um procedimento complexo que já deveríamos ter mudado há muito tempo não se pode deixar de cogitar a hipótese de um déficit na abrangência e qualidade da defesa assim como por outro lado um problema de eficiência que tem colaborado para que na maioria dos casos 52% nos chegue a efetiva a efetiva punição dos acusados já no que se refere isso falando daquilo que chega no sistema judiciário mas mais da metade sequer é apresentado ao judiciário no que se refere a possíveis relações da natureza da decisão final com a duração dos processos o relatório mostra que decisões condenatórias tendem a ocorrer de forma mais célere que as absolutórias média de 4 anos e 4 meses para as decisões condenatórias isso é média e 5 anos e 1 mês para as absolutórias e em tempo um pouco mais elevado do que o tempo médio de tramitação de processos de conhecimento criminais no primeiro grau de jurisdição fora do sistema do júri a média de tramitação de um processo condenatório é de 3 anos e 9 meses no júri é de 4 anos e 4 meses temos que mudar esse sistema não há dúvida disso e esse sistema desde da prevenção que é o que vem sendo feito e aí tem tido a maior diminuição por conta de uma política nacional de segurança pública coordenada com os estados identificando os locais de maior violência e se dirigindo a força pública a fazer a devida prevenção até a execução da pena e no momento que isso dá entrada com uma investigação o judiciário passa a supervisionar depois vem a denúncia depois vem a pronúncia depois vem o tribunal do júri ou antes disso o recurso da pronúncia que deveria eu tive oportunidade de debater com o ministro Sérgio Moro antes dele encaminhar o pacote anticrime em fevereiro deste ano sugerindo ele acabar com a pronúncia segundo ele ele disse na oportunidade não eu vou propor o fim do recurso da decisão de pronúncia porque é uma análise preliminar para se verificar se é crime doloso contra a vida ou não tem que ser feito e apresentou esse projeto que está em tramitação no congresso nacional pois não ministro Alexandre só uma observação no projeto de alteração do código de processo penal relatório do deputado do João Campos a extinção ministro Alexandre de Moraes a direita até porque a existência de pronúncia demonstra historicamente no Brasil a desconfiança em relação ao tribunal do jude porque precisa passar pelo judiciário chegar até o tribunal de justiça e não encontra paralelo em nenhum país que adota jude muito obrigado ministro Alexandre eu também eu vou mais sou mais radical do que o ministro Moro eu também penso que tem que se extinguir a pronúncia ministro consulta suas anotações digo eu então depois da leitura do relatório de diagnóstico de processos de júri do CNJ coordenados pelo ministro Rogério Schietti digo eu os dados são alarmantes e merecem atenção de todas as instituições de todos os poderes e de toda a sociedade de todas as funções essenciais da justiça temos que trabalhar juntos o senhor vice-procurador geral da república José Bonifácio CNMP CNJ nesse projeto ele está dentro do observatório olha para o vice-procurador à sua esquerda quando a então procuradora-geral da república a senhora Raquel Dodge iniciamos isso com quatro temas os assassinatos contra os agentes de estado de Unaí a tragédia da boate Kiss a tragédia ou a desídia melhor dizendo nesses casos não é são tragédias frutos de desídias de ilícitos de omissões de corrupção também de omissões de agentes que deveriam ter atuado de Mariana e Brumadinho depois agregamos a questão do júri também dos homicídios como um todo pois bem continuo eu com razão o advogado-geral da União ministro André Mendonça em sua sustentação oral neste caso quando ele falou muito da necessidade de valorização e proteção da vida temos que enfrentar a proteção da vida será que a execução da pena em dado momento que está gerando esse número de processos de homicídios doutor André Mendonça não é não é o momento da execução da pena que gera a violência ou a omissão dos agentes públicos em identificar autores ou antes disso prevenir e identificar autores e levá-los como se costuma dizer no jargão popular às barras da justiça o sistema como um todo tem que ser aprimorado eu digo que não obstante o foco aqui seja a constitucionalidade do artigo 283 do CPP e como disse anteriormente apesar dos aspectos técnicos que já abordei compatibilidade do artigo 283 com o 57 artigo 1557 da constituição era necessário trazer elementos e dados não obstante o foco seja a constitucionalidade 283 é necessário abordar a especificidade do tribunal do júri em relação à execução de condenação e por que porque o tribunal de júri também tem estatura constitucional em recente julgado no recurso extraordinário número 1 milhão 235 mil 340 de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso foi reconhecida pela corte a repercussão geral do tema exatamente no sentido de se discutir se a soberania dos veredictos do tribunal do júri prevista na Constituição Federal autoriza a imediata execução de pena imposta pelo conselho de sentença o plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos sua excelência teve que se ausentar justificadamente mas dialoguei com o ministro Luiz Roberto Barroso e perguntei a ele se daria ainda para este ano ele liberar este caso a julgamento que eu o pautaria e sua excelência disse que liberará o mais rapidamente possível e eu vou procurar sim pautar este caso ainda este ano ele não tem o pejo em dizer até porque já disse isso de público no passado e em voto que vou fazer referência que eu entendo com a devida vênia daqueles que entendam em contrário que eu sei que há colegas com relevantes argumentos para entender em contrário que sem afrontar o artigo 5º do artigo 57 ou o artigo 283 do código de processo penal a estatura constitucional que estabelece a soberania do júri permite sim a execução imediata de um condenado pelo tribunal do júri sobre esse tema já tive a oportunidade de votar e me manifestar no sentido do cumprimento imediato da pena após decisão do tribunal do júri e aqui está a maior epidemia de violência e de crimes no nosso país já citei os números por exemplo voto vista proferido no hc 114.214 procedendo para julgado na primeira turma em 5 de novembro de 2013 quando consignei que o princípio postional da soberania dos veredictos confere a decisão dos jurados em tese um caráter de intangibilidade quanto ao seu mérito tratava-se do caso Dorothy May Stang mundialmente conhecido com efeito digo a competência do júri encontra-se no rol dos direitos e garantias individuais da nossa carta constitucional previsto em seu capítulo primeiro artigo 5º 38 assim disposto é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados a a plenitude e defesa b o sigilo das votações c a soberania dos veredictos d a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ou seja o júri tem competência para decidir sobre crimes dolosos contra a vida e a sua decisão é soberana daí com a devida ver né de quem entenda em contrário eu entendo e pra mim é chocante verificar que em muitos casos concretos o parente da vítima assassinada vê e assiste muitas vezes no plenário do júri um veredicto de condenação e ao final o juiz dizer que pode recorrer em liberdade e aqui não é decisão em segunda instância ministro Fachin ministro Alexandre de Moraes ministro Luiz Fux ministro da Carmen Lúcia aqui é decisão em única instância que eu defendo já em execução imediata e já votei assim conforme fiz constar em meu voto no citado HC citei Souza Nutt citei Paulo Rangel não vou fazer a leitura para não cansá-los mas transcrevo meu voto inclusive com força em teoria jurídica a respeito vou mais adiante em que pese a estatura constitucional do tribunal de júri de seus princípios basilares em especial a soberania dos veredictos e a vigente posição do supremo de que pode ter execução em segunda instância essa execução em segunda instância só seria depois da apelação da decisão do júri eu entendo que cabe imediato ainda nos deparamos com notícias como a que vou ler agora quem vota é o ministro Dias Toffoli do condenado homem que matou cinco e feriu três é condenado a 97 anos de prisão pelo tribunal do júri e ainda assim pode recorrer em liberdade porque a segunda instância é o tribunal de apelação notícia que saiu no correio brasileiro a menos de 15 dias esse caso ocorreu em 2008 o indivíduo foi condenado em 2019 há quase 100 anos de prisão e ainda assim saiu solto e não é a prisão em segunda instância que vai fazer ele preso nós precisamos julgar urgentemente essa repercussão geral e adianto que eu vou manter o meu posicionamento de que o veredicto do júri ministro é imediato sei que há colegas que pensam diferentemente com todo o respeito ministro se me permite essa é a última é a última eu falei que era penúltimo ministro julmar mentes vossa silência está observando algo mas fez uma observação anteriormente sobre a própria estrutura relativa à investigação criminal especialmente em matéria de homicídios e tentativas de homicídios dolosos e aí realmente essa é a experiência que todos nós que passamos pelo CNJ temos eu encontrei já falei aqui em Alagoas 5 mil homicídios sem inquérito aberto eu fiz menção não chega ao sistema do judiciário esses 20% que você fala de autores revelados revela realmente um caos mas por outro lado também quando chegamos à questão do julgamento de fato eu vou fazer referência a isso ao citar a boate 15 em seguida nós temos na verdade uma imensa demora por quê? porque o júri é um ritual exige que o juiz esteja na comarca que exista juiz na comarca que se organize o lixo de jurados que se faça tanto é que tem um sistema da pronúncia anteriormente depois então na verdade a possibilidade de recorrer da pronúncia e é uma questão que envolve a justiça criminal como um todo que é um sistema de justiça a polícia judicial exatamente um sistema então essa é uma questão realmente muito sensível e muitas dessas questões são normas de organização e procedimento algumas de lei outras até de praxis administrativa que poderiam ser resolvidas a partir do CNJ e do CNMP agora de fato o debate a propósito que vossa excelência traz precisa necessariamente de aprofundamento e isso precisará ser feito já vou chegando ao final do meu voto ressalte-se que mesmo prevalecendo a tese de possibilidade de execução da perda após segunda instância nós temos um condenado a 97 anos na frente de parentes de vítima e na frente de vítimas porque foi acidente de carro em que morreram várias pessoas e outras ficaram com sequelas de invalidez permanente saiu solto com veredicto de condenação pelo tribunal do júri como se vê não é prisão após condenação em segunda instância que resolve tais problemas com a devida venda ou que será panaceia a resolver problemas de impunidade de evitar práticas de crimes ou de atingir o cumprimento da lei penal relembremos aqui o mensal o ministro Dias Toffoli olha para cada um dos ministros quanto a esse tópico entendo desde sempre que nos crimes julgados pelo tribunal do júri em razão de sua estatura constitucional mormente a explícita soberania dos veredictos a condenação deve ser imediatamente cumprida faço referência não consta no meu voto escrito mas foi um caso que decidimos junto com a doutora Raquel Dodd colocar no observatório nacional pois muito me impressionou em janeiro quando li uma matéria da jornalista Thais em pauluzi no caderno cidades do jornal Folha de São Paulo que vou me permitir fazer leitura a matéria é de janeiro deste ano título seis anos depois incêndio na boate Kiss acumula vítimas entre os pais familiares dos 242 mortos vivem rotina de doenças depressão e suicídio seis anos seis anos em janeiro vamos para o sétimo daqui dois meses seis anos após o incêndio da boate Kiss em Santa Maria Rio Grande do Sul o saldo de vítimas segue crescendo para além dos 242 mortos atingidos pelo fogo na madrugada de 27 de janeiro de 2013 o que eu vou ler agora é chocante ao menos seis pais morreram em decorrência de doenças que podem ser relacionadas a perda dos filhos familiares vivem rotina de depressão e tentativas de suicídio e outros que já se suicidaram que eu recebi a comissão de pais ainda esse ano ele desistiu de viver dizia dizia a ele sub aspas não chama o SAMU se eu passar mal conta eu também não vou fazer a leitura dos nomes embora esteja numa matéria pública conta fulana filha de ciclano ciclano 69 anos que morreu em casa no dia 30 de dezembro do ano passado 2018 o pai havia perdido fulana 36 anos recepcionista da boate que voltou a quis para salvar um colega e não saiu mais no início fulana era engajado na associação de pais das vítimas mas a lentidão do processo o deixou consternado disse então abre aspas vou morrer e não vou ver minha filha ser justiçada fecho aspas antes não tinha um cabelo grisalho era gordinho e sua filha se reportando que sobreviveu a filha que não estava na boate agora já estava seco definhou o vendedor viu um coágulo se transformar em embolia pulmonar ignorando a indicação médica de cirurgia ministro Dias Toffoli olha para cada um dos colegas com a mãe que tinha depressão profunda de 64 anos porque ela não saía de casa desde que perdeu a primogênita quem perde uma filha o resto é o resto a morte para mim é uma libertação dizia ela a filha fulano 48 anos que não quis ter o nome completo divulgado nunca falou sobre a tragédia a folha escreveu sobre o que viveu hoje mesmo com três remédios diários disse não durmo mais que quatro horas seguidas diz o comerciante que não conseguiu voltar ao trabalho suas duas filhas fulana de 19 ciclana de 23 estavam na boate e foram levadas com vida a um hospital em Porto Alegre a mais velha morreu 40 dias após a internação a mais nova ficou cinco meses em tratamento intensivo vi minhas filhas sofrerem muito conta Lucas que enterrou fulano sem a presença da irmã e da mãe que já estava internada em Santa Maria tratando um câncer minha filha aprendeu tudo de novo comer andar falar e até respirar quando veio a alta médica outra derrota ela morreu dois dias depois a mãe estava com câncer após a filha deixar o hospital perdemos a mãe e companheira que já tinha desistido de viver diz ele sobre a esposa que decidiu parar o tratamento após saber da morte da filha só no serviço municipal Santa Maria acolhe 80 pessoas ainda seguem em tratamento psiquiátrico matéria de janeiro de 2019 ou psicológico criado a época pela prefeitura com o nome acolhe saúde o serviço chegou a fazer 2.107 2.107 atendimentos entre fevereiro e março de 2013 fulana 48 40 anos é uma das que encontrou força na terapia a ex auxiliar de nutrição é mãe de fulana 18 uma das primeiras vítimas encontradas sem vida desolada ela tentou suicídio usando remédios mas foi parar no hospital depois quis matar a outra filha fulana e tirar a própria vida em seguida sem coragem de ferir a menina se cortou várias vezes com a faca e foi hospitalizada de novo o segundo baque veio com a morte do avô fulano que sofreu um ataque cardíaco menos de um ano após a tragédia ele chorava muito de desespero parou de falar parou de comer com estresse prostraumático depressão e síndrome do pânico ela precisou cuidar da filha que descobriu um câncer no pâncreas aos 16 anos doença comum para os acima de 50 purada a filha viu a mãe Sandra 62 adoecer fulana 62 adoecer com câncer no intestino seis anos é pouco tempo eu vivo aquela noite toda noite conta ela fulana desconhecer cinco sobreviventes que assim como ela já tentaram suicídio suicídio todos mal sucedidos mas esses se recusaram a dar entrevistas Santa Maria repete o fenômeno visto na vizinha na Argentina o incêndio da boate tal enfim segue a matéria nesse sentido mais adiante os pais estão adoecendo e a impunidade só reforça essa é outra grande tragédia esse caso está na discussão se vai a júria ou se não vai a júria por conta da pronúncia ministro Alexandre e curiosamente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul houve empate na deliberação se ia a júria ou não e aí veio o STJ relator ministro Rogério Schietti que rapidamente julgou agora está em barco de declaração e já deve depois baixar para a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ministro Rogério Schietti e a turma que julgou deu provimento ao recurso do Ministério Público estabelecendo a necessidade do júri popular de Santa Maria julgar o caso mas esse tempo todo a discussão é sobre competência de julgamento é uma disfunção do sistema não é um problema de primeira instância segunda instância execução imediata execução com trânsito julgado porque se quer sentença há e isso só é relembrado em efemérides dessa tristeza tragédia e ainda assim veja na coluna de cotidiano plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos sexto item do meu voto para finalizar gostaria apenas de registrar novamente que a deliberação desta corte diz única e exclusivamente respeito a compatibilidade do artigo 283 do CPP código de processo penal com a lei fundamental a opção legislativa expressa no referido dispositivo legal não se confunde com a cláusula pétrea da presunção de inocência essa sim imutável e o próprio placar e os julgamentos que já houve embora anteriormente não explicitamente sobre compatibilidade do artigo 283 com a Constituição assim o demonstra e mais uma vez digo entendo com as devidas zênias de quem diferentemente pensa que o Congresso Nacional pode dispor sobre o tema em sentido diverso desde que compatível com a presunção da inocência e explicito ministro Dias Toffoli consulta novamente a Constituição ninguem será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória o artigo 283 do CPP na redação dada pela lei de 2011 ele não fala em considerado culpado ele fala em prisão vontade do parlamento ao ler o dispositivo do 57 do artigo 5º que fala em culpa o que que eu verifico ser cláusula pétrea o princípio da inocência agora eu não posso entender que prisão ofenda a presunção de inocência vejam por exemplo o que diz o próprio inciso 61 do mesmo artigo 5º ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei nós temos prisão administrativa sem sequer ter um processo administrativo inicial de imediato quando há uma insubordinação dentro de um quartel prisão administrativa não passa pelo juiz não passa pelo judiciário a constituição permite a prisão administrativa de âmbito civil que existiu no passado administrativa no âmbito da possibilidade do delegado fazê-lo com a autoridade civil fazê-lo mas manteve em relação ao regime militar por outro lado a constituição deixa claro no inciso 65 a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária ou seja pode haver ódio de prisão mas ela poderá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária a prisão a prisão por inadimplência de pensão alimentícia que eu já fiz referência ministro ministro de estofoli consulta seu material que os números mostram praticamente a metade dos presos privativos de liberdade no Brasil são presos sequer com sentença de primeiro grau e muitos deles são absolvidos depois todos nós sabemos disso se faz a investigação se faz a investigação muitas vezes nem denúncia a e a pessoa passou um tempo encarcerado ou as vezes a denúncia depois sobrevém a absolvição se nós fôssemos levar a ideia de prisão e aí eu estou falando por mim evidentemente não pelos colegas que pensem diferentemente nós não poderíamos aceitar as prisões cautelares como a temporária preventiva mas a própria constituição as permite a própria constituição as permite então eu não vejo na prisão uma cláusula pétrea na culpabilidade enquanto está colocado no artigo 57 da constituição aí sim a presunção de inocência que estamos tratando a presunção de inocência é uma cláusula pétrea então por que que estou a votar pela compatibilidade do artigo 283 e aqui vou para o encerramento porque o artigo 283 do cpp diz não culpabilidade como destacou o voto do ministro rosa veber ele diz prisão prisão se não for naquele caso de prisão cautelar anterior ou o flagrante que foi mantido que se convolou em prisão preventiva se for única e exclusivamente com fundamento na condenação sem ter outros fundamentos dentro do normativo processual penal o que que diz a lei aprovada pelo parlamento em 2011 que tem que aguardar o trânsito em julgado presidente só porque há uma uma repercussão didática muito importante nesse voto de vossa excelência ministro luiz fux então pelo que eu entendi vossa excelência assenta dentro do seu raciocínio longo histórico brilhante que a presunção de inocência não inibe a prisão em qualquer instância desde que preenchido de requisito a prisão cautelar a prisão preventiva meu voto penso que está bastante claro estou deixando claro estou analisando a compatibilidade do 283 que fala que a prisão se não for a preventiva ou a inflagrante só com o trânsito em julgado eu estou me referindo ao código de processo penal que está em jogo por isso que eu iniciei o meu voto exatamente qual é o objeto dessa ação não são fatos é uma tese a compatibilidade é uma análise abstrata que depois as ações são declaratórias ministro marco aurelio do código de processo penal e é expresso o preceito no que viabiliza a prisão preventiva reservo-me a votar no caso sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia considerada a prisão dita temporária que é antiga prisão para averiguação conclusão para a felicidade de todos os colegas pedindo escusas pelo tempo mas o tema necessita realmente uma abordagem até pela análise que eu fiz partindo da diferenciação deste caso que é um caso em abstrato dos outros casos que já foram julgados e daquilo que eu entendo ser realmente um caso de extrema impunidade que são os crimes dolosos contra a vida e quando se fala nessa contabilidade de 6,62 mil homicídios não entra acidente de automóveis não entra outros casos mas enfim vamos adiante ante o exposto voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade para assim como o fez o relator declarar a compatibilidade da vontade expressa do parlamento brasileiro contida no artigo 283 do código de processo penal estabelecida pela lei aprovada no parlamento brasileiro de número 12.403 de 4 de maio de 2011 esse dispositivo é compatível com a constituição federal brasileira uma vez que não contém ele com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso contrariedade com a deliberação realizada pelo parlamento ao editar a constituição de 1988 esclareço no entanto que nos casos de condenação por tribunal do júri não incide tal previsão contida no artigo 283 do cpp tendo em vista que neste caso no meu entender mas não estou aqui a dar interpretação conforme que como já havia dito antes penso que não é o caso o caso é de analisar a compatibilidade do 283 com a constituição entendo ele compatível mas entendo que a previsão contida nele tendo em vista que no tribunal do júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos disposição expressa na linha C do inciso 38 do artigo 5 da constituição de forma que no meu entendimento nestes casos a execução deve ser imediata sem sequer o julgamento em segunda instância de eventual apelação além disso destaco que no meu entender e penso que também o fez o relator neste ponto com o seu conteúdo que a decisão que ora profere esta corte não impede a análise pelas instâncias competentes nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados de decretar eventualmente a prisão preventiva cautelar quando presente os requisitos do artigo 312 do CPP análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo e aí sempre cabendo como a própria constituição eu li o inciso eventualmente um HC se for sem fundamento como estamos a julgar no dia a dia nas turmas é como voto senhor presidente pois a excelência concluiu o voto apenas para explicitar ministro Edson Fachin na ponta da mesa à esquerda a conclusão dos votos e havia anotado precisamente no voto sua excelência eminente ministro relator ministro Marco Aurélio que é o voto que vem de prevalecer nesse colegiado sua excelência indicou como consequência e leio essa parte eu não subscrevo a imediata a perfeitamente não subscrevo agradeço a vossa excelência que esta parte a excelência já explicitou o que eu iria traduzir mas é precisamente isso e penso que em debate anterior ministro Rosa desculpe fazer a pergunta fiz o registro eu estava votando no sentido da procedência ou seja é bom esclarecer que essa parte específica do dispositivo do voto do ministro relator não forma a maioria é importante agradeço o ministro eu me limitei a julgar procedentes mas nos temos enunciado mas é importante a intervenção que fez o ministro do Zé aqui porque os votos são proferidos nos seus termos específicos claro e evidentemente como prevaleceu em termos de julgamento o sinal do julgamento se procedente ou procedente em parte ou improcedente se formaram seis votos pela posição do relator o julgamento é de procedência mas isso não significa que nas consequências previstas em seu voto houve a maioria presidente até até porque se permite só uma colocação até o momento ministro Alexandre de Moraes vinha substituindo a prisão preventiva durante toda a instrução no momento da decisão em segunda instância o título que justificava a prisão era o título da execução provisória porque esse Supremo Tribunal Federal vinha autorizando ou seja os tribunais não tinham nem necessidade de fundamentar a própria decisão servia como fundamento a materialidade a autoria porque a maioria do tribunal entendia por essa possibilidade com a decisão hoje da maioria obviamente não será daqui pra frente possível isso agora as decisões ao meu ver as prisões as execuções que se iniciaram o tribunal deve ter a possibilidade de os tribunais que condenaram devem ter a possibilidade de analisar se há os requisitos do artigo 312 e manter a prisão ou aí sim em não havendo afastar se o único motivo for a execução provisória deve ser afastado mas os tribunais devem ter a possibilidade de observação o artigo 312 ministro Ricardo Lewandowski mediante o pedido ou do ministério público ou da polícia não me consta que de ofício ele possa ser afastado ministro Lewandowski mas aqui é uma diferença porque houve a substituição ministro Alexandre de Moraes mas eu concordo com a excelência que essas pessoas que eventualmente podem ser beneficiadas por nossa decisão estão sob a jurisdição digamos assim ou dos juízes de primeiro grau juízes de execução deve haver um pedido específico exatamente não da Suprema Corte mas de qualquer maneira eu entendo com o indivíduo respeito que o pedido de prisão ministro Ricardo Lewandowski a convolação desta prisão a execução feita a tida execução provisória para que ela seja convolada numa preventiva é preciso haver uma provocação porque o juiz não age de ofício nem independentemente de provocação nesses casos ministro Luiz Fux ministro Alexandre de Moraes que era possível a execução após a decisão de segunda instância os tribunais ao invés de analisar até o próprio pedido do ministério do público para prisão ou não simplesmente aplicavam o nosso posicionamento então esses mesmos tribunais devem obviamente o ministério do público vai provocá-los devem ter a possibilidade de analisar se é caso de soltura ou não e até o meu ver até ministro os tribunais interpretaram erradamente a nossa vamos proclamar ministro vamos proclamar o resultado pois não por maioria de seis votos e nos limites dos respectivos votos proferidos foi julgada procedente a ação vencidos o ministro encerrada essa sessão extraordinária tenham uma boa noite parabéns parede de mármore clara ao fundo bandeira do Brasil à esquerda brasão ao centro crucifixo à direita o vice-procurador geral levanta-se o ministro Dias Toffoli cumprimenta a secretária geral do plenário do plenário